Galera, eu tô aqui hoje no sítio aqui, a semana passada eu vim aqui onde ele ficou um ninho aí do anão preto Tinha bastante ovos, hoje nós viemos fazer a conferência, tanto tem muitos ovos como filhote novo Já tem quatro filhotes novos e outros ovos aqui Esse é do anão, é uma espécie de anão, tem duas espécies de anão, o grande, o pequeno e o do branco O do grande é muito raro Henrique, suba aí Suba aí, por favor Então eu vou baixar a galha aqui galera, ó Pra você ver Ó, quatro filhotes, tá vendo? Já são quase pretos já, ó Muito ovos Então Segura a garrafa, por favor Henrique Então tão bem alimentado, eu tô vendo a boca dele cheia de cimento, essas coisas assim, ó É cimento, né Henrique? É alimento Já o risco desses bichos aqui, é o predador, qual seria? As serpentes, jiboia, a coruja caboré, o gavião vermelho e outras espécies de gavião Não vai chegar agora não, pra ficar melhor Então eu tô mostrando em primeira mão aí, esse ninho de anão preto aí, ó Filhotezinho com muitos ovos aí, ó São quatro filhotes São quatro filhotes, eu tô vendo São quatro filhotes Óbvio não dá pra contar quantos são não Então Deixa esse registro aí bacana aí pro canal do Henrique Amorim Mostrando aí, já falei de duas espécies do anão que tem O preto tem dois, um gigante e um menor Então Se gostou do vídeo aí, mostrando aí Dá uma filmada, Henrique Do ninho de anão preto aí, com bastante ovos Quatro filhotezinhos, quatro, né Henrique? Se inscreva no canal, dá o like e faça seus comentários Fui Tchau Tchau Tchau